Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Unbox, mais um vídeo de Unbox, né? Hoje vamos abrir caixa de amiibos. Primeiro começando com o amiibo do Fire Emblem, que é a Tic. Você pode ver aqui ó, uma lindinha. Vamos abrir ela. E atrás tem mais dois amiibos para abrir também. Vamos, peraí. Ó, tem que estar a primeira amiibo. Deixa eu colocar ela aqui. É, é a Tic. O amiibo de Fire Emblem. Então, deixa eu ver. Vamos ver o que é lá. Vamos ver o que é lá. Ahn... A gente tem alguma coisa, algum jogo, pra lembra. Tá a caixa em japonês. No Japão. Ok, beleza. Vamos deixar ela de lado, agora vamos pra outra. Que é a... Que é a versão japonesa do... Octoling Girl. Chegou. Comprei extra. Ó. Não sei, devo abrir? É... Deixar aqui eu vou abrir. Vou abrir. Porque... Bloque sem abrir, tá... Tem que dar. Só vai ter uma... Amiguinha ó. Uma gêmea da outra. Eu tinha, pedo. Peraí. Com isso, vocês veem aí o link. É aí com link e com... Ahn... Tipo. Probra. Nossa, tá aqui. Aqui é a versão japonesa, Pants, Inkigigio, Rondinjinha, Okidolinigio, essa aqui é do Splatoon 2, que é o DLC do Octoling Paths, tá aqui, Pants com um rolinho de macarrão dela, ó, aqui vamos por último, é o Link do Majora's Mask, que libera uma opa pro Legendas Zelda Breath of the Wild, que é o, qual que é o mesmo, o Fierce, a máscara, a divindade da, da fúria lá, do Majora's Mask, que você conseguia, é, combatendo, não estão todas as máscaras, né, no Majora's Mask, Tá aqui, o Link, e atrás tá a, do E0, né, dando suporte no boxe. Então tá aqui os três amigos, a Tiki do Fire Ember, o Link do Majora's Mask, e o Octolingio do Splatoon 2. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo episódio, até mais, valeu, falou, fui, tchau. Tchau, tchau.